E aí fica mais difícil, não pode andar sozinho, porque senão não tem jeito de cair, mas Deus está conosco, eu creio que o Senhor tem que auxiliar, mesmo assim, por noventa e poucos anos, mas estou aqui pela graça, Glória a Deus! E aí fica mais difícil de me sustentar na palavra, ter me sustentado nos caminhos dele, graças a Deus, eu não tenho podido vir na igreja, eu tenho muita saudade de estar com os irmãos, de ir orar junto, é uma maravilha! Eita benção! Mas Deus sabe de todas as coisas, né irmão? Quero que o irmão olhe por mim, me dê graça, para que eu possa cada dia mais estar nos caminhos do Senhor! Eita benção! A luta tem, né irmão? Não vou me contar, mas tem a vitória, porque graças a Deus, se ninguém luta, não tem vitória, né irmão? Mas se ninguém luta, porque ele também recebe a vitória, né? Glória a Deus, aleluia! Então meus irmãos, é isso, é o carência das orações dos irmãos, para meus filhos, as minhas filhas, os meus geros, e minhas nora, que possa Jesus se trazer para cada um deles, para os seus caminhos, não estão aqui, não estão todos aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, que irmão olha para a irmã Catarina, e os filhos dela, para que Jesus traga todos eles para o seu nome. Em nome de Jesus! Amém, no nome do Senhor! Porque é o meu prazer, e o prazer de todos é haver seus filhos, suas filhas, suas nora, seus geros na mão do Senhor, louvando e dizendo o nome do Senhor. Glória! E aí